Aprendendo a fazer parágrafos Você deve se lembrar, certamente, da escola em que nós temos frase, período, parágrafo, texto. O período vai até o ponto, o parágrafo um conjunto de períodos e um texto um conjunto de parágrafos. Impossível pensar numa boa redação sem pensar num bom parágrafo. Um parágrafo é formado por períodos, que é formado por vocábulos. Primeira ideia clara, a escolha correta das palavras, dos vocábulos. Lembre-se, nem coloquial, nem rebuscado. O período apresenta uma ideia, o parágrafo trabalha essa ideia argumentando. Podemos definir o parágrafo de uma redação como a apresentação de uma ideia isolada. A relação entre os parágrafos é a relação entre ideias. Após escolher o tema, observar o tema sugerido pelo concurso, o primeiro ponto de partida é pensar no primeiro parágrafo. Não se faz um bom texto sem um bom parágrafo para sustentar as ideias principais e secundárias. O parágrafo, ele se inicia com a ideia central. Todas as ideias devem estar organizadas e concentradas ao redor de uma ideia central, para formar o raciocínio. Primeiramente, o entrelaçamento de um parágrafo com outros, ou de uma ligação de um raciocínio com outro, é o que dá coesão ao texto. Primeiramente, vamos trabalhar no parágrafo a ideia central. A primeira coisa a se pensar, ao escrever, é colocar logo na primeira linha a ideia central sobre aquele assunto. A primeira ideia causa um impacto forte no leitor, e por isso mesmo, deve ser escolhida com muito cuidado. Ao iniciar o parágrafo, lançando a primeira ideia, além dessa ideia, o parágrafo possui as ideias secundárias, que vão sustentar a primeira. Essas ideias que sustentam, são as informações, detalhes, explicações, que completam a sua ideia principal. Ponto fundamental. Toda ideia principal deve ser argumentada com um fato. De nada adianta, na hora do concurso, você lançar uma ideia e não atrabalhá-la com fatos. Eu posso, por exemplo, defender uma determinada política, um determinado governo, mas eu devo apresentar fatos que comprovem, para mim e para o leitor, a informação que eu estou passando. Quando você escreve uma redação, ao separar os parágrafos, ao retirar um parágrafo, ele deve ser compreensível isoladamente do texto. Significa que o primeiro parágrafo tem vida própria. O segundo parágrafo também tem vida própria, assim como todos os demais. No texto como um todo, um parágrafo se relaciona ao outro de forma coerente e coesa. Um bom parágrafo não nasce do acaso. Há uma necessidade muito grande de praticarmos, e nós certamente praticaremos aqui no curso.